Eu te amo, eu te amo, eu te amo, te valeu minha vida, eu te amo, eu te amo. Se você me perder, e aceita teu amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se você me deixar, não saberei que vai viver, eu te juro, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.